A assessoria do juiz Jefferson Zanini disse que o magistrado já recebeu o processo. Ele deve decidir até o início da tarde de amanhã qual será o destino das cerca de mil pessoas que estão acampadas às margens da SC-401. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial, já que as terras estão cadastradas junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A ocupação do terreno de 900 hectares começou no dia 15 de dezembro do ano passado. Entre os integrantes estão sem teto, os índios, além de moradores de Florianópolis que protestam contra os altos aluguéis na cidade. Os indígenas pedem o espaço de terra para produzir e comercializar o artesanato. Os sem teto reivindicam uma área para morar. Agora cabe ao juiz Jefferson Zanini determinar se mantém a devolução das terras ao proprietário, se garante a permanência das famílias no local ou se marca uma audiência de conciliação entre os envolvidos.